E eu espero poder promorar muitos aniversários com você, de coração, de coração, certo? Obrigado, meu parceiro. Tem mais, é um prazer ter te conhecido, tá, meu irmão? Depende de qualquer fita, mano, tudo de melhor na sua vida. Muitas bênçãos, muita saúde, certo? Mas vai rezear muito lá fora, meu parceiro. É nóis, ó. Caralho, parabéns, porra, aproveita o aniversário. Parabéns. Parabéns, mano. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Parabéns, cara. É um bom momento. É um bom momento. É um jubilhão. Espero passar muito bem. E conhecê-te muito bem. Muito bem. Obrigado por tudo, obrigado pela energia. Bendições para a sua vida, hoje e sempre. Que todos os caminhos se abram sempre para um bem. Ok? Obrigado, meu irmão. Bendições. Será um bom momento. 11,000 dólares a vida. 16,000 dólares a vida. Por ter ter tinhado na China mas, eu te amo.